Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus nos ressuscitou dos mortos, serás salvo. É simples, mas para quem nunca ouviu falar de Jesus, confessar a Jesus. Mas quem é esse Jesus? O que que ele é? O que que ele faz? De onde que ele veio? Você está me entendendo? Alguém vai ter que sentar e começar a explicar tudo. E aí a fé começa a ser gerada. E quando a fé for gerada, essa pessoa vai crer. E ela vai confessar e ela vai ser salva. Só que algo que me chama a atenção é que não basta tão somente a pessoa crer e aceitar a Jesus. Ela precisa de um pastor. Ela precisa de alguém que zele pela sua alma. Não tem como uma pessoa chegar ao céu sozinha. Ela vai chegar junto com o rebanho. Às vezes a gente acha que a gente vai entrar no céu sozinho. Não! Não!